E aí, gurizada, aqui é o Pampa em mais um gameplay e mais um episódio de Child of Light. Este é o segundo episódio e continuaremos as nossas aventuras aqui com a Princesa Aurora, né, cara? E em seu estranho mundo dos sonhos. No final do último episódio, ou seja, no final do primeiro episódio, nós libertamos aqui a Senhora da Floresta, né? Que estava presa aqui, ou Rainha da Luz, né? E ela nos deu o poder de voar. Então, temos aqui agora com a Aurora o poder de voar. Dá pra cá esse negócio? Ok, e uma outra coisa que eu peguei depois de ter parado de gravar é que tinha uma coisinha vermelha aqui, ó. E eu peguei. O que era esta coisinha vermelha? Aqui no inventário nós vamos ver. Era isso aqui, ó. Brilho de MP aumenta o MP permanentemente em 3. Mas eu não vou usar com ela ainda porque eu não sei se vai ter outros personagens que eu posso guardar pra depois. É tipo um upgrade no personagem, né? Tá? Então, vamos continuar nossas aventuras agora que nós temos que voar, né? Nós temos o poder de voar. Vamos continuar nossas aventuras. Ah, eu peguei um outro negócio também que caiu aqui, que era confissões. Que era esse negócio aqui, ó. Então, quem quiser ler, dá pause aí e vai ler. Eu acho que isso aqui monta a história depois. Tem vários aí pra pegar, tá? Vamos, então, ao oeste conforme recomendado, né? Ó, o que fazer? Oba, quem é esse cara aqui? Buscar meus sonhos também? Ué. Ah, é daqui que eu falo com o cara? O que fazer? Trancada. Ah, a porta tá trancada. Buscar meus sonhos também? Ah, quem é tu, cara? Ah, com licença. Palhaço. Senhorita, não viste balões coloridos aqui ao léu? Algum unicórnio malabarista? Ou barracas erguidas até as estrelas? Não quero dizer até o céu. O vagalume tá sempre de mau humor. Temo que não. Meu destino deixado aqui de explicência. És um bobo. Se adivinho por inferência. Dê uma olhada nesta carta. Acho que quero dizer correspondência. Que são os rabiscos que vejo sob Itapume. Ora, por costume, é latim, senhor vagalume. Cara irmã rubela, a noite veio a terra envolver. Em tempos sombrios, defendê-la é meu dever. Não me esconder nas nuvens, assustado. Mas ter nos ombros um mundo todo sustentado. As portas da morte escorregar. E triunfante ao redor de tudo dançar. Em resumo, rir ou não rir, eis a questão. A resposta é clara. Seguirei dos meus sonhos a intenção. E unir-me ao circo itinerante nas planícies antes de sua ascensão. Irmã, espero que consertes esperança no coração. De Tristes, seu irmão. Rubela. Tristes dividiu o nosso programa em dois. Que notícia arrasadora. Deixou Rubela para trás. Eu, de Lemúria, a melhor vocalista. Ela não quer dizer cantora? Que seja, temos tanto a buscar. E não devo me tardar. Senhorita, posso me juntar à rota sua? Meu desejo está acertado. Preciso achar o meu irmão. E salvar o nosso duplo show. Ato. Sempre corrigindo. Sabe que o caminho é perigoso. Com criaturas de conhecimento trevoso. Sou um acróbata treinada. Não se preocupe, seguirei na busca. Jornada. Tá. Rubela juntou-se ao grupo. Ok. Então agora temos esta... O sofrimento de Rubela. De Rubela. É uma confissão, isso? Não. O que que é? Habilidades. Ah, eu ganhei habilidades. Ok. Ah, tem da Rubela. Temos aqui... O empurrão acerta uma criatura sombria. Isso aqui. Curar. Eu vou botar o Curar. Ah, eu tenho que botar este aqui primeiro. Amuleto. Um aliado selecionado fica protegido de todo o status negativo por quatro turnos. Hum. Isso aqui aumenta a força. Isso aqui aumenta a defesa física. Vou pegar este aqui para depois ter o Curar. Ok. Ou já tinha este aqui. É estranho este aqui. Ah, ele sai daqui na verdade. Bom, agora já botei este aqui. E aumento de HP. Aumenta o HP máximo em cinco permanentemente. Vou pegar isso. Aumenta a defesa mágica em cinco. Vamos pegar isso. Isso aqui. Aumenta o HP máximo em cinco. E isso aqui. Aumenta o MP máximo em um permanentemente. Sim, se vai dar magia é importante. Recupera 67 HP de um aliado. Vamos pegar isso. É, eu tenho... Isso aqui é infinito. Posso pegar quando se eu quiser. Hum. Aumenta o HP máximo em cinco permanentemente. É, acabou, né? Agora acabou os negócios. Tá. É um personagem de suporte, né? Que eu estou vendo. E aqui nós temos a Aurora. Hum. Aurora tem coisa para botar? Aumenta a defesa mágica. Não, não tem para botar na Aurora. Ok. Tá. É um personagem de suporte. Então vamos continuar a nossa viagem para o oeste, né? Tá. Por onde que é agora? Será que dá para abrir isso aqui agora? Não. Tá. Vou descer aqui para ver. Não, cara. Aqui. O que é isso aqui? Ah, eu desci em cima do Gárgula. Droga. Tinha ali um... Bom, vamos testar aqui para ver já como é que funciona esse carinha. Nossa, agora é complicado. Hum. Eu vou defender primeiro. Eu não quero fugir. Eu quero agir. Eu vou defender primeiro. E esse cara aqui eu vou derrubar. Defender. Curar. Amuleto. O que é o amuleto? Blindado. Sim, eu estava defendendo. Tá. Vamos atacar esses caras aí. Porque senão eu vou ficar aqui para sempre. Ó, ele usou lá o... O que é que isso faz? Deve ser defesa contra status negativos. Hum. Bom, vamos começar a derrubar a galera. Defender, não. Hum. Luz estelar. Nessa fantasma aqui que vai ser a primeira vítima. Deixa eu ver. Ah, eu não sei se está selecionado ela, na verdade. É, estava selecionado outro cara. Hum. Pois é, eu tenho que aprender a selecionar, né? Ai, aranha. Vamos atacar. Ah, deixa eu ver como é que eu seleciono. Como é que eu seleciono o inimigo? Derrubar. Curar. Derrubar. Ah, tá. Para os lados, depois de escolher a ação. Ok. Então, vai na aranha. Tirou 16. É, está se defendendo. Aurora. Aurora, vamos atacar a fantasma. Se ferrou. Agora, vamos atacar de novo lá a aranha. Vou botar isso aqui na cara dela para ela não se defender. Golpe cortante. E derrubar. Tá, já morreu. Vê ali. Ah, o cara subiu de nível. Ah, a Kubela subiu de nível. Tá. Na verdade... Que aventura mais rica. Se eu não amasse o circo, como vês, com uma bela carreira em frente, talvez seguiria a carreira convosco. Com vocês, quer dizer, né? Perdão, amigos, mas não vai dar. Tenho audiência para gerir. Certamente quis dizer encantar. Ué. Tá, vai só... Ela vai só... Não. Isso aqui... Como abre? Ah, tá. Esmeralda bruta. Hum. Tá. Vamos dar uma voada aqui para ver o que a gente acha. Mas a gente acha que tem que ir para lá, né? Como é que a gente vai para lá agora? Eu tenho que voar um pouco mais baixo aqui para mim saber as coisas que eu passei antes e deixei para trás, né? Isso aqui eu tinha pego. Por aqui. Pelo meio dessas árvores aqui. O que tem aqui no meio? Eu passei por cima das árvores. Meu Deus. Olha, tem aqui uma casa. O que é essa casa? Ai! Bati aqui nos espinhos. É aqui que eu tenho que ver? Não, é aqui que eu tenho que ver, cara. Olha aqui que tem um baú. Safira bruta. Ok. É importante explorar nos RPGs, né, cara? Então vamos explorar. Olha aqui que eu achei mais também, ó. Brilho de HP. Isso aqui deve aumentar o HP máximo. O que mais temos aqui? Só mais uma plantinha dessas. Tá, a gente entrou aqui só para pegar essas coisas. Ok. Dá para passar aqui ainda? Tem mais uma plantinha aqui só. Tá. Tá de boa. Então aqui nessa casinha era só isso mesmo. Ai, bati nos espinhos. Nossa, eu tenho que recuperar a vida, cara. Olha lá. HP 23 de 49. Eu acho que para recuperar a vida eu só com poção. O que é isso? Sai fora. Nossa, ele veio em mim. Ah, não. É emboscada. O que é esse bicho, cara? Ó, agora a aranha vai atacar. Aumento de velocidade. Isso não é bom. Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Poções, agir. Eu vou curar... Curar... A... Aurora. E a Aurora, por sua vez, vai atacar esta aranha aqui. Golpe cortante. Eu acredito que esta aranha não deve ser das trevas dela. Então... Ó, vai curar. Beleza. Só 14 Aurora. Estou muito fraco. Ó, aumentou a velocidade da aranha também. Ei... Agir. Vamos atacar a aranha primeiro. Agir. Ataca a aranha. Aí. Tem que cuidar dos HPs, cara. Não foi interrompido. Eu vou atacar essa aranha com tudo primeiro. Vamos, vagalú. Me ajuda. Ah, interrompido. Maldito bicho aquele lá. Tá. O negócio é o seguinte. Agora, este bicho aqui deve ser das trevas. Então... Luz estelar nele. Esse bicho é muito estranho. Se bem que ele parece também um... O que é isso aqui? Amuleto. Isso aqui é defesa. Derrubar. Ele não é fraco contra a luz. Ele já está ficando fraco agora. Tomou muito... Muita pancada. Tirou 9. Tá bom. Agir. Ataca. Golpe cortante mesmo. Confunde. Aí, beleza. Pega a plantinha. Aí. Subiu de nível. Ó. Ganhei o Elixir irrefriável. Ok. Tá. Deixa eu ver uma coisa aqui. Habilidades. Tem duas pra botar. Aumenta a chance de esquivar um ataque. Isso aqui. Aumenta o MP. Isso aqui. Aumenta a defesa mágica. Eu acho que eu vou pegar aumento de defesa mágica. Ih. Aumenta a defesa mágica. Eu vou por esse lado aqui. Só tinha... Ué. Só tem um ponto de habilidade, cara. Ah, tá. É. O outro ponto de habilidade é da Rubela. Aqui. Reduz dano de ataques em 40% e aumenta a velocidade na linha do tempo em 70%. Então, isso já tem, cara. Aumenta a força. Aumenta a defesa física. Hum. Isso parece bom. Tá. Isso, ó. Beleza. Tá bom. Vamos seguir a jornada. Foi daqui que eu vim. Agora eu não me lembro, cara. Essas aventuras... Ah, eu tinha vindo pra cá. E daí o bicho me atacou. Ah, tem mais um ali, cara. Sai fora, meu. Tá. Isso aqui eu já vi. Aqui é o porco. O porco? Não. O corvo. O corvo cacá aquele. Quer ver? Cacá. Exatamente. Sai fora, bicho. Deixa eu explorar as árvores. Vamos explorar. Pra cá eu acho que eu já vim. Nossa, e sobe, sobe, sobe. Vamos ver como é que tá o sentido de orientação do negócio. Pra gente não se perder. E essas baleias ali? Parecem umas baleias voadoras. Tem aqui os balões, ó. Dá pra entrar nessa casa também. Olha. O que é que nós achamos? Tônico medicinal. É, é bom a gente começar a procurar mesmo esse negócio. Como é que eu saio daqui? Ah, a porta era pra cá, né? Ok. E aqui tem outra casa. Isso aqui é onde eu tô? É tipo... Nossa, aqui tá trancada. Isso aqui que eu tô é tipo uma cidade? Não está chocada? Tá na porta trancada. Tá na porta trancada. Não está chocada? É. A Aurora ficou chocada de encontrar a porta trancada. Vamos ver. Aqui tem um baú, ó. Reanimar. Ah, isso aqui é pra ressuscitar um... Ó, aqui tem... Olha, aqui tem mais um negócio desses. De oculi. Não, mas foi tônico medicinal que eu ganhei. Ok. O que é que temos aqui? A esquerda para o altar de Matildes. A direita para o antigo monastério. Vamos continuar nossa jornada pra cá. Mas vamos de vez em quando dar uma exploradinha também pra ver se... Ah, meu Deus! Sai fora, bicho! Não quero batalhar contigo agora. Eu seguei ele ali com o vagalume. Daí ele não me atacou, né? O que temos aqui? Ó, tem um outro bicho aqui. Tem aqui uma caverna. Tem ali um baú. Esse aqui eu já peguei, mas como que pega esse aqui? Tá por aqui. Ah, não. Isso aqui é aquele negócio que eu tinha que empurrar. Ah, isso aqui eu já passei por aqui. Aqui foi quando eu tava indo pra lá pra resgatar a... A senhora da floresta. Vamos continuar nossa jornada por aqui. A arte desse jogo é muito bonita. E a trilha sonora também, né, cara? Vamos subir, subir, subir. Vamos ver o que a gente acha aqui. Isso é um ala-fantasma. Toma na cara, luz. A aurora, ela tem um poder, tipo um dash, ó. Numa barra de espaço. Não está chocada? Sim, tem que ficar chocada mesmo com a porta trancada. E aqui? Essa aqui também tá trancada. Não está chocada. Tá, mas que jornada doida. Dá pra mim subir em cima do... Não, aí o baú... O baú... O balão tá por trás. Tá, vamos descer um pouco mais. Ok. Não sei muito bem por onde tem que ir, mas... Dizia que é para o oeste. Então, para o oeste, teoricamente, é aqui pra esse lado. Tem mais baú aqui, ó. Reanimar. Aqui dá pra entrar. Eu notei que ninguém se deu de conta de que história nós estamos falando aqui, né? Alguém já se deu de conta de que famosa história que essa história aqui é baseada? Eu vou dar uma dica. Tem até um filme aí que vai ser lançado no final desse mês que é uma versão dessa história também. Só que é a visão de outra personagem da história. É, cara. Trancada. Já sei o que tu vai dizer, né, Vagalume? Não está chocada. Tá. Passando aqui, não temos nada. Olha! Olha o que eu achei, ó. O que era isso? Brilho de defesa. Deixa eu ver. Eu quero ver o que é o brilho de defesa. Aumenta a defesa. Eu quero isso. Eu quero pra ela mesmo. Exatamente. E esse negócio do MP eu vou deixar assim por enquanto. Isso aqui aumenta o HP. Também vou usar pra ela. Aí. Beleza. O do MP eu vou deixar assim. Quando eu senti que as magias estão usando muito MP, aí eu uso aquele negócio ali pra aumentar a quantidade de MP de algum personagem. Dela ou da rubela? Rubela. Hum... Aqui eu já tentei? Aqui eu já tentei. Sim, eu já sei o que tu vai dizer aqui, né? Não, não, não. Tem aqui um. Safira Bruta. Sai fora! Ah, esse bicho vem com tudo. Nossa, agora eu tenho um da Cruz Lobo. Ok. Então vamos testar nossas novas habilidades. Ah, lá vem o bicho da Haste, né? Que é o aumento de velocidade. Hum... Agir. Eu vou tentar matar esse... Me parece que aquele Lobão é mais... Ataca esse aqui também. Deixa eu ver. Esse aqui. Vamos tentar matar aquele ali. Ó, deu um tri. Nossa, Lobão parece perigoso. Tá, esse já matamos. Beleza. Vamos atacar esse bicho louco aqui. Táticas de... Frio de outono? O que é isso? Ah, o cara desviou. Ou a Rubela desviou. Pra mim sempre parece um cara. A Rubela. Ui, vai. Nossa, ele ataca... Todo mundo. Droga. Vai ser interrompido. Ah, não quis interromper. Então toma. Beleza. Agora a gente pode se concentrar no... Eu vou defender. Porque eu acho que esse bicho... Vai começar a dar pancada mais forte. Nossa, e ainda atirou cinco mesmo defendendo. Golpe cortante, Aurora. E tu vai curar. É no agir também. Curar. Cura novamente a Aurora. Vai ficar só na... Vai ficar só no... No suporte agora. Desacelerado. Ah, não. O cara me... Diminuiu a velocidade do carregamento. Droga. Ah, eu vou curar. Nossa, não tem mais... Não tem mais MP. Agora dá. Tu, Aurora. O que faz com esse cara? Raio de luz. Defender. Luz estelar. Vamos tentar dar uma luz estelar nele para ver que dano que tira. Que dano que dá. Olha. Até um bom dano. 34. Tá. Agora que nós estamos curados... Podemos atacar o cara. Tirou 13. Foi. Foi interrompido. Golpe cortante. Derrubar. Cega ele, vagalume. Aê. Morreu. Beleza. Subiu de nível lá, Rubela. Ok. Tá. Pontos de habilidade disponíveis. Ok. Vamos distribuir, então. Rubela. Defender. É isso aqui que eu ia pegar, né? Não. O amarelinho é o que tem. Eu sempre confundo. Aumenta a força em 2. Aumenta o HP máximo. Acho que eu vou botar aumento de HP. Porque se o meu suporte morrer, né? Eu tenho maus lençóis. Tá, e a Aurora não tem pra distribuir. Ok. Deixa eu ver o que eu ganhei. O que eu podia usar. Ah, isso aqui que é, ó. Ajude Rubela a achar seu irmão para o circo na planície, aonde este bobo levarão. Afinal, Rubela é homem ou mulher? Às vezes parece que é homem, parece que é mulher no texto. Sei lá. Vamos ver o que tem aqui por baixo. Se eu não me engano, tinha aqui uma caverna. Olha lá onde tem uma coisinha. Vem pra mim. Se eu não me engano, tinha uma caverna onde tinha um baú com um lobão daqueles protegendo. Olha ali onde tem um lobão. É isso aqui eu passei por aqui, né? Tá. Então vamos confrontar o lobão. Tem uns outros bichos doidos lá. Mais ou longe. Deixa eu ver. Aqui eu passei. Tinha um baú ali, eu peguei. Beleza. Aqui foi onde eu acabei de entrar. Tá. Tranquilo. Vamos seguir para o oeste. Senhor Vagalume, o ar é tão macio. Pigniculus. 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 Aurora, sou mesmo tão pequeno? Não seja ridículo. Quando se é uma folha com arvalho, por que irias fingir ser um galho? Eu e você podemos ser um carvalho. Oi, olha a aranha. Isso é o que veremos. Vamos ver uns diálogos meio loucos, né? Ele não é por aqui. Está com cara de não ser por aqui por cima, porque parece que está formando uma parede. Exatamente. Então, vamos ter que contornar esta parede aqui. Meu Deus. Dá umas travadinhas, às vezes, quando eu me movo muito depressa e carrega muito rápido. Muita quantidade de coisa para carregar ao mesmo tempo. Mas eu não sei se isso sai na gravação depois. Porque, às vezes, trava durante o jogo e depois na gravação não trava. Tá, aqui eu passei por meio confuso, essa jornada para o oeste. O que diz aqui? A direita para o antigo monastério. A esquerda para o altar de Matildes. A Matildes era a senhora da floresta, né? Pelo jeito. Aquela que eu salvei. Aqui tem um negócio. O que eu ganhei? Rubi bruto. Eu acho que no próximo episódio, a gente dá uma olhada nesse negócio de craftar. Sai fora, bichão. Ó. Ah, o que é aqui? Isso aqui eu também passei por baixo. Por onde que eu vou? Tá. Tá, começou aqui, se eu não me engano, o jogo, né? Sai fora, sai fora, sai fora. Ó, aqui tem um baú. Rubi bruto. Tem mais coisa pra cá? Não, ali eu já peguei. Acho que eu tenho que subir onde tá aquela escadaria onde tava o bicho. Onde é? Aqui, ó. Jazia tão alto o altar. Ela disse, por que deveríamos passar? Era o... Ah! O altar pelo qual a gente deveria passar tava bem alto. É isso que eles querem dizer. Então vamos tentar subir. Olha, vai subir aqui, ó. E aí, aqui está, ó. Mas é aqui que eu tenho que ver? Não tem nada aqui. É, porque quando ela... Ela... Adormece, vamos dizer assim, ela acorda aqui. Mas depois ela começa lá embaixo. No... No início do jogo. Tá, o que que tem mais pra cima aqui? Nada já. É, é as nuvens. Tem um baú ali. Eu vou dar um dashzinho pra fugidor dele. Com barra de espaço. Safira bruta. Tá, eu tenho que subir? Não. Mas pra cima é nuvens. Eu tenho que passar lá pro bar. É certo isso. Deixa eu ver. Não se perca a aurora. Estamos chegando na... Olha, tem aqui uns crânios. Onde é que está a tal da... Ó, aqui já tem ali uns espinhos, ó. Eu tinha que encontrar árvore com espinhos, né? Olha aqui. Senhorita, por aqui não passará. Este que fala aqui hoje... Ah, devorará? Eu saio ou eu farei com que saia de fininho? Uma coisa assim, não deu pra ler. Ih, é um gigante, cara. Tá, então o negócio é o seguinte. Primeira coisa... Atacar esses caras aqui. Não, gigante não. Os lobos que são mais fracos. Você também, Aurora, ataca... Este lobo aqui. Para ele não se defender. Beleza. Vamos sempre atacar aquele lá. Olha, ele está reunindo forças. Latir. Ó, tu está quase morto, cara. Reunindo forças. Isso não é bom. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou defender nesse turno. E com a rubela eu mato esse cara aqui. Teoricamente. Vamos ver. Ah, não morreu. Droga. Tá, tudo bem. Atacamos com a Aurora. E aí, foi. Oh, droga. Tirou 16, 32. Hum, é... Fúria do ovo. Ah, ali é um ovo. Nossa, matou. Ah, não. Tá, então... Deixa eu ver. Poções. Eu preciso da poção de reviver. Reanimar. Aqui. Ó, já sai com 48. Não é mal. Agir. Hum... Derrubar. Nossa, eles estão atacando direto a Aurora. Agir. Vou defender. Vou defender. Ah, agora não adiantou. Você estava defendendo. Agora a Aurora. Vamos fazer um ataque mágico nesse lobo, então. E a rubela ataca o lobo também para ver se a gente consegue acabar com ele. Nossa, não morreu. Droga. Se aquele ogro bater muito forte... Tá, o negócio é o seguinte. Eu tenho que curar. Eu tenho que curar a Aurora, senão ela vai morrer. Uh. 13 de vida. Cura logo, pô. Aurora. Agora mata esse. Cura. Beleza. Aí matou. Agora falta o ogro. Nossa. Deixa eu ver se eu... Não. Não dá para curar? Não, por que eu apertei essa aqui? Da MT. Exato. Agora... Não, não é. Não é isso que eu quero. Como é que eu desisto? Isso não é ESC. Como é? Barra de espaço? Não é ESC. Ah. Nossa, agora eu não fiquei preso aqui. Ah, tá. Apertei barra de espaço que deu. Então, deixa eu ver. Sei lá. Agir. Golpe cortante. Ó. Usei uma poção pra nada. Ah, mas é tipo uma defesa. Derrubar. Interrompido. Haha. Golpe cortante, Aurora. Derrubar. Vamos bater direto nesse cara. Golpe cortante. E agora eu pego isso aqui. E agora... É, vou ainda no derrubar. Eu podia se curar, né? A rubela podia se curar. Reunido forças. Hum... Isso é mal. Isso é mal. Temos que nos defender, então. E a rubela se cura, pelo amor de Deus. Curar. Assim mesmo. Aí. Ou assim mesmo. Isso. Beleza. E... Tu... Pode... Dar uma... Um raio de luz aqui nesse cara. Pra ver o que vai acontecer. Ih, tomou 12 só. Nossa, contra-atacando o ataque mágico. Hum... Não é bom dar ataque mágico no cara. Vamos, vamos. Vamos bater normal, então. Sem ataques mágicos. Nossa, ele tá reunindo forças. Mas o cara não morre, meu. Deixa eu ver. Hum... Vamos bater, vamos bater. Vamos bater. Agir. Defender. Aí. Agir. Defender. Então vem. Ha, ha, ha. Não adiantou, cara. Ele tá quase morrendo, eu acho. Ele tá mal ali já. Acaba com ele, Aurora. Nossa, mas quantos de vidas esse cara tem? Tá, vamos fazer o seguinte. Curar. Uh, 22 de dano. Vamos, Aurora. Vamos, Aurora. O cara não morre, meu. Vou pegar isso aqui. Cura, cura, cura. Não tem mais. Droga. Bom, eu vou defender. Ficar só na defesa e atacar só com a Aurora. Deixa eu ver. Ou não. Vamos atacar com os dois. Ah, finalmente. Nossa. Subiu de nível. Também, né? Tem que subir de nível depois de um cara desse. Ok. Dois pontos de habilidade para a Aurora. E também dois pontos de habilidade para a Rubela. Ganhou brilho de HP. Beleza. Para a árvore de espinhos. Aqui está como disse a senhora. Só precisamos atravessá-la agora, depois de você, Aurora. Vamos abrir aqui, então, o inventário para distribuir as habilidades. Tem dois pontos de habilidade. Aumento de defesa mágica. Eu acho que eu vou querer isso. Isso. E para a Rubela, força e aumento de defesa mágica também. E aumento de HP. Sim. Sempre aumentando o HP do suporte, né? Para, caso ela morrer, ela conseguir ressuscitar a Aurora. É isso. Beleza. O inventário. Ganhamos isso aqui. Aumento a defesa. Hum. Eu vou usar isso na Aurora. Isso. E agora, o aumento de MP, agora eu vou usar na outra. Hum. Deixa eu ver. Aqui. Isso. Isso aqui é o quê? Aumento o HP. Isso aqui tem que usar na Aurora. Aí. Beleza. É isso que a gente pode fazer. Isso aqui. Isso aqui é uma flauta comum. É claro que eu não sei o que é ainda. Tá. E nós temos os tônicos ainda, né? Tá. Para a Árvore de Espinhos. Beleza. Passamos pelo Ogre aqui, que era o Guardião da Árvore de Espinhos. Então, eu acho que a gente pode ficar por aqui nesse episódio. Um episódio com algumas batalhas, né? Como vocês viram. E continuaremos a nossa jornada para o... Ó. Isso aqui que é as confissões. Tá vendo? Confissão número 5. Deixa eu ver o que é a confissão número 5. Confissão número 5 é esta. Das trevas vieram os quatro. Na lenda, Matildes domou a floresta com arte. Simbil separou o mar em duas partes. Rampert deu vida ao solo como oferenda. Bom, eu não vou ler. O resto vocês leem aí e dão pause, ok? Tá, gurizada. Vamos ficar por aqui nesse episódio, então. Muito obrigado por terem assistido o vídeo. Por gentileza, se puderem... Clicar no gostei e compartilhar o vídeo. Isso me ajuda a divulgar o canal. Então, se puderem fazer isso, é muito legal da parte de vocês. Tá? Então, um grande abraço a todos. Tudo de bom. E até o próximo vídeo, gurizada. E até o próximo vídeo.